Comece por tratar da couve-flor, marinando-a com azeite, pó de caril e uma pitada de sal. Leve a assar a 150 graus durante 25 minutos. Enquanto isso, trate do molho, começando por descascar e ralar o pepino. Tempere com sal e deixe repousar para que o pepino liberte o excesso de umidade. Misture depois o pepino com a menta cortada em pedaços e também o iogurte natural. Sirva finalmente a couve-flor acompanhada com este delicioso molho de pepino e menta.